Estou feliz da vida de estar levando a Baraty Time nova, 100% cuidada do seu Nelson. E eu espero que ele fique muito feliz com o que a salva pôde proporcionar para ele, deixar ela muito mais nova do que era quando aconteceu o incidente. Eu acredito que você vim fazer o carro, meu rapaz. Claro que vim. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Graças a Deus, bem mesmo. De coração, graças a Deus. Obrigado. Vim trazer o danado para o senhor. Opa, que beleza. Já deixou o bilho. Olha só, rapaz. Ficou bonito. Rapaz, do céu. Olha assim, colocou até aquela... Rapaz, você me deu um carro de presente. Na verdade, você me deu um carro de presente. Vem cá, seu Nelson. E eu comprei, eu tinha dois pneus e parece que você colocou mais dois aí também, né? Não, fizemos tudo novo, cuidamos de dentro, tapeçaria, para deixar bonitinho para o senhor. Eu acho que não vou pôr esse carro para trabalhar não, velho. Não, tem que pôr para trabalhar. Puts, meu Deus. Gostou? Rapaz, Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe. Gostou? Gostei. E o pior não é só isso, tem mais uma notícia. Eu sei. Você está sabendo, né? Tem pessoal lá no Vitor me ligado. Já ligou, né? Já está marcado para mim lá. Pô, o que você viu em mim, cara? Decência. Pô, obrigado. Ser humano do bem. Obrigado. Lutador. Mas você é muito mais. O que é isso? Eu sei o quanto você faz, o que você faz pelas pessoas, a forma social. O que você age... Rapaz, tem gente que eu vejo você no Instagram, eu vejo você na televisão fazendo... Rapaz, você é um homem de Deus mesmo. Não tem jeito. Bom. E eu falo mesmo assim, tem que dar crédito a quem merece. E você é um cara merecedor de todo crédito, de todo elogio. Olha, o pessoal da minha igreja vai ficar sabendo disso, eu vou pedir para eles em oração para te orar por você. Amém. Obrigado. Mais em que... Senhor Nelson, é o seguinte, nós viemos aqui, cumpriu o compromisso que era trazer seu carro. Certo. Esse era o compromisso, tínhamos data marcada. Eu agradeço. E o pessoal do Wagner foi muito bacana também, né? E a salva, a responsabilidade, o Wagner me falou que a salva teve duas, três vezes lá, vistoriando, querendo que fizesse tapeçaria, queria que... Enfim, cuidando do carro do senhor para que ficasse novo de verdade. Ficou novo mesmo. O senhor gostou? Gostou, mas imagina, Renato. Imaginava que ficava assim? Não imaginava. Nem eu, sabe? Não sei que eu ia só consertar o Lauro, acabou, é, 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 é. É isso, a gente quer que o senhor tenha uma qualidade de vida boa com ele. Eu agradeço. Mas nós não vamos encerrar aqui hoje. O senhor já sabe que está marcado ortopedista para o senhor ir. Isso, já. E o senhor vai segunda-feira e depois disso o senhor vai me avisar o que que deu, porque eu vou acompanhar o senhor. Se Deus quiser, se o senhor puder fazer essa cirurgia, nós vamos com o senhor até o fim, até fazer, eu vou te acompanhar. Eu quero ver o senhor zerado disso aí. Foi muito forte quando o senhor me falou aquilo, que jogar o peso nas costas prejudicou o outro lado. Isso. Rapaz, as pessoas às vezes não têm a mínima noção de quem trabalha com serviço braçal, que usa as mãos, que o perigo que é para a saúde. Então, o cuidado que a pessoa precisa, né? E eu nunca tive, assim, uma orientação e ninguém me comentou nada comigo. Foi o médico depois que me disse. Por que você não troca de vez em quando de ombro? Eu falei assim, o fato seu? Eu falei, mas eu não tinha noção. Não sabia disso, né? Eu só descarregava sempre no ombro do lado direito. E aí, automaticamente, para você não deixar o objeto que está no ombro cair, você inclina o corpo. E não sei inclinar o corpo, ó. Foi, entortou. E aí é peso. Um tapete de 40, 50 quilos, você põe no ombro. Aham, é muito pesado, né? É, tem tapete leve, mas tem tapete que são terríveis e pesados. E eu não tinha preguiça de pegar o bicho, não. E, como eu disse, eu acabei julgando. Um pouquinho também foi um tombo que eu levei jogando bola. Aham, o senhor me falou. Eu senti que machucou, mas o médico falou, não, não foi isso. Foi o problema. O peso mesmo, o desgaste, muitos anos, né? Foi fazendo os anos, exatamente. Se fosse o tombo seu, ele estaria espagado dentro. Na hora eu ouço o prendo, sabe, não foi dentro. Aí eu falei, ah, mas tudo bem, faz parte da vida. E aí eu estou lutando. Mas, olha, eu fico muito, 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 muito grato pelo que você me fez e está fazendo. E que realmente, somente Deus pode poder pagar e te abençoar. Não precisa agradecer. A gente, é o que eu falo, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo, não está mostrando nada para as pessoas. O que a gente faz, a gente tem que fazer de coração. Eu sempre falei, eu quero cuidar das pessoas aqui da minha região. E aí eu fiquei feliz demais que segunda-feira o senhor vai no médico. Então, assim, como eu não sou médico, eu não entendo de nada, eu falei, eu vou lá entregar o carro dele, que é o primeiro compromisso. O segundo é cuidar do senhor. Mas quem tem que cuidar dos médicos, o que nós podemos fazer é arcar com isso, é encaminhar o senhor para isso, foi o que nós falamos que ia fazer. E agora o senhor está encaminhado, mas eu ainda vou te ver, porque se o senhor for operar... Minha casa está aqui à disposição sua, vem a hora de mais tempo, vamos entrar na minha casa, tomar um cafezinho gostoso, não vamos preparar. Nós vamos fazer isso então o seguinte, para você que está em casa, se Deus quiser, não vou prometer o dia, ele vai continuar agora com o tratamento dele, eu não vou ficar mostrando nada, porque a gente não está aqui para fazer populismo, nada disso, mas quando ele estiver operado, se Deus quiser, ele vai poder operar, que os médicos falam que ele pode, que o coração dele deixe operar, que tudo dê certo, aí eu vou vir aqui para comemorar com o senhor. Eu vou no hospital acompanhar a sua cirurgia e depois nós vamos vir comemorar com o senhor, com a esposa, com a filha, com todo mundo. Combinado! Obrigado! לש Legenda Adriana Zanotto